Essa semana que estamos falando tanto em festas, viagens, preste atenção nessa novidade. O governo federal confirmou algumas mudanças que devem dar mais tranquilidade aos motoristas de todo o país. Dois itens de segurança estão obrigatórios para veículos novos. A obrigação começa a valer já a partir do mês que vem. Assim, novos carros terão de sair de fábrica com airbag duplo e freios ABS como itens de série. O que promete ajudar a diminuir mortes e acidentes de trânsito. Um carro com freio ABS diminui a distância de frenagem e o mais importante, ele não trava as rodas e com isso o motorista não perde o controle do veículo. O especialista em trânsito explica ainda sobre a utilidade do airbag, mas diz que algumas medidas de segurança devem ser respeitadas. A finalidade de ambos os itens de segurança é que você faça com que o condutor tenha maior autonomia com relação ao veículo e maior segurança dentro do mesmo. Só que ainda permanece como item de segurança principal o condutor, ou seja, a prudência do condutor que esteja ao volante. A finalidade de ambos os itens de segurança principal o condutor, ou seja, a prudência do condutor, ou seja, a prudência do condutor. A finalidade de ambos os itens de segurança principal o condutor, ou seja, a prudência do condutor.